Música 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 Pedindo um veículo Música Música Aqui o seu carro, novinho em folha Música Música Aí Música Música Tchau, tchau. Então por que você quer tanto esse cara, hein? O Comemierta faz o controle das folhas de tabaco pra produção de viveiro. Estragou as folhas, estragou os benditos remédios, então a gente estraga o esquema do Napoleão, ele pequeno. Faz ele passar vergonha na frente do titio. Muita gente. Como vamos fazer isso? Matamos soldados até encontrar ele. E depois? Daí matamos mais soldados de novo. Simples. Eu gostei. Atirador. Tchau. 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 Olha o olho, Dani. Vamos lá, vamos lá. Atenção, Yaranheiros. Agora o general José Castilho e eu vi um anúncio muito importante. Enquanto o presidente reconstruiu o praíso, eu e o Jardim, 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 o Jardim. Só planejou o estado e são os portos da Uteza para defender Yara. E vocês? E aí? Aqui é o general José Castilho, o feroz Leão e o Defensor de Yara. Eu trago uma mensagem para a liberdade. Vocês são terroristas. Vocês são fascinos. Melhores são os falsos piarences. Vocês são câncer. Mas nós nos encontrarmos na selva. Vamos encontrar suas tocas. Vamos encontrar os atizantes. E no fim das contas, todos vocês serão enforcados na Praça Verdeira. Aqui é o general José Castilho e eu trago uma mensagem muito importante para os seus queridos. Os falsos piarences são como Manoel. Temos mais chances de vencer os seus detentados. Sejam curativos. Não tem nem que seu colega é de trabalho. Seu vizinho... Aí! Guardam soldados para mim, Dani. Eu estou indo. Aonde você foi? Aonde você foi? Sabia! Aonde você foi? Viram! Vem! Aonde você foi? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL